Das 86 escolas estaduais, o governo pretende fechar 4 esse ano e remanejar os estudantes, que são as escolas Otaviano Gonçalves da Silveira, Dona Consuelo Miller, a escola Riachuelo e a Zamenwolf. Pais, educadores e alunos não concordam com a medida. Eu queria ficar lá no Otaviano. A matrícula dela já foi feita, nós fomos pegos de surpresa. Inclusive não foi nem a escola que anunciou, foi pela imprensa. Saiu lá na imprensa e descobrimos que a escola foi fechada. Eu não sei para onde ela vai. Além dela, eu tenho um de 8 anos que estuda na mesma escola. Para onde que ele vai? A Ana Cristina tem uma filha adolescente e nesse remanejamento ela sairia da escola Riachuelo, onde estuda hoje, para Hércules Maimone. Para a mãe, uma mudança inviável pela distância. Eu moro no bairro Mambaí. O Hércules Maimone está praticamente dentro do Tiradentes. Então ela vai atravessar a cidade. Menor, madrugada, será que o governo vai garantir a segurança, a saúde? A saúde dela? Como ela sair de casa, ela voltar? Na ponta do lápis, mais de 1.300 alunos serão impactados. A maioria deles já está, inclusive, matriculado nas escolas em questão. E reclamam estar sem o Norte, sem saber ao certo como vai ser esse remanejamento. Os pais só souberam da mudança na segunda quinzena de dezembro. Muitos depois de refazerem as matrículas. O governo justifica o fechamento como um corte de gastos. E que as escolas foram escolhidas pela quantidade de alunos. Cada local teve um motivo. Na Menhof, o motivo foi pouco alunos, o espaço é alugado. A escola do Aja, ela foi desativada ali porque a questão do ônibus era muito difícil. E o jovem vem da cidade toda. A Otaviana, que fica dentro do condomínio do Flamengo, um pedido da comunidade, inclusive. São 400 alunos, eles cabem, eles ficam a 100 metros de distância só. Eles cabem todos lá e ainda sobra a sala de aula. Mas para quem conhece a realidade dessas escolas hoje, defende que o fechamento terá um forte impacto em todo o sistema. Pode superlotar as outras salas de aula das outras escolas. Porque se você pega as escolas vizinhas e desloca para ali mais 500 alunos, isso significa que nós poderemos ter salas de aula superlotadas. A audiência gerou um documento que vai somar ao requerimento que já foi formulado e enviado no dia 20 de dezembro ao Ministério Público Estadual. Eles estão alegando despesa, despesa essa que eles deviam cortar em outros setores, não da educação. A nossa esperança hoje é o Ministério Público.